Você era um neném feio. Não sou eu, otário. Eu e meu pai. Eu sou outro. A minha mãe acha uma graça porque a gente era muito igual. Eram mesmo. Os dois eram bem feios. Meninos. Que foi, mãe? Não durma muito tarde, tá bom? Boa noite, senhora Higg. Boa noite pra vocês. Ei, vamos, gente. Vamos lá. Boa, cara. Opa, opa. Vai, vai, gente. Olha a gente aqui. Isso pra criança, gente. Vai, basta pra mim. Sobe aí, sobe aí. Ei, me pega aí. E roda, sobe. Roda, roda. Vem, vem, vem. Eu tô tonto, tô tonto, tô tonto. Aí, galera, vamos pro meu lado. Ai, eu até sei. Tá, vamos lá. Olha só isso. Certo, tá tranquilo. Tá bem, filho. Vamos. Ainda tô tonto. Ah, vem logo. Deixa de ser proibido. Vem, vem logo. Vamos brincar de pique. Tá com ele. Vem logo. Toma coragem. Tá bom, tá bom. Pegando você. Andou logo. E aí, quem é que é que eu tô seca?